Suco rejuvenescedor e suco fortalecedor. É dele que vamos falar no vídeo de hoje. Você gosta de tomar suco logo que acorda? Me fale aqui nos comentários. Aproveite e já fale quais são os ingredientes essenciais para o seu suco especial de manhã. Nesse suco, vamos precisar de uma manga e vamos utilizar a batata doce. Você gosta desses ingredientes? Qual deles mais utiliza? Eu amo a manga, como bastante ela. Aqui em casa todo mundo gosta de manga. Meu filho se dependesse comeria uma manga inteira por dia, de tão saborosa que é. A batata doce também usamos bastante no preparo das nossas refeições e eu gosto de fazer suco com ela também. No canal Dicas Verde, o que você mais encontra são dicas de como manter a sua saúde em dia, usando ingredientes naturais a seu favor. Por isso, se ainda não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva, deixe o seu like e também deixe um comentário aqui embaixo, falando o que você achou do vídeo. Dessa forma, eu consigo saber que você está gostando do que está assistindo, ok? A manga que eu tenho aqui, eu já tirei a casca dela para facilitar um pouco. Essa manga aqui é a Palmer, mas você pode utilizar outro tipo de manga. Se for aquelas mangas pequenas, você pode usar até duas, tá bom? Eu vou utilizar essa daqui uma inteira, porque ela também não é tão grande assim, tá vendo? A manga, ela é rica em vitamina E, o que torna essa pele muito útil para manter a nossa pele saudável. A vitamina A também está presente nessa fruta e ela é excelente para tratar problemas na pele como acne, sardas, psoríase, também ajudar a rejuvenescer a sua pele e deixar uma pele mais jovem e bonita. A vitamina C, presente na manga, pode ajudar na produção de colágeno no nosso corpo e ajudar na resistência da nossa pele. Outra coisa que a manga tem são fibras, e as fibras podem ser excelentes para baixar o colesterol e aumentar a sensação de saciedade. Ajuda também a controlar os níveis de açúcar no sangue. Devido à presença da vitamina C, acredita que o consumo diário de manga é capaz de reduzir significativamente os níveis de colesterol ruim. E por conta também dessas fibras, que ajudam muito a cuidar da nossa saúde cardiovascular, conseguimos também cuidar do nosso intestino. Essa fibra ajuda no movimento intestinal e dessa forma acabando com a constipação. O que é muito ruim, uma condição que pode prejudicar o nosso corpo inteiro. Alterar nosso humor, causar mudanças na nossa pele. Para quem tem cabelos ressecados, a manga é capaz de hidratar os nossos fios e deixar eles mais definidos, se o seu cabelo for enrolado. O óleo da manga, extraído do caroço dessa fruta, apresenta vitaminas e compostos essenciais, como cálcio, fósforo, ferro, capazes de nutrir o nosso cabelo e deixar ele mais saudável. Agora me conte aqui se você já usou o óleo de caroço de manga e se tem vontade de aprender como fazer ele em casa. Se tiver bastante comentário falando do óleo de caroço de manga, eu posso trazer para vocês e ensinar o passo a passo de como fazer esse óleo, tá bom? Já cortei aqui a manga, separei o caroço, que não vamos utilizar. E agora vamos falar da nossa batata doce, tá bom? A batata doce não vamos utilizar uma inteira, vamos utilizar apenas metade dela, tá bom? E vamos tirar a casca da batata doce também. A gente pode utilizar a casca da batata doce se a gente cozinhar ela, tá bom? Sem cozinhar a gente não pode. A batata doce é capaz de nos fornecer as necessidades diárias de vitamina C. Além disso, ela pode também fornecer vitamina A, que é muito importante para a saúde da nossa pele e dos nossos olhos. Assim, ambos os nutrientes são vitais para apoiar a função imunológica, especialmente durante o inverno, e nos proteger contra gripe e resfriado. A vitamina A e C funciona como dois antioxidantes, que pode proteger as nossas células contra o envelhecimento, e evitar várias condições, tanto oculares como circulatórias, cardiológicas e muito mais. Encontramos na batata doce também uma boa dose de vitamina D, um nutriente muito difícil de encontrar nos alimentos. Esse nutriente participa principalmente da manutenção dos músculos e da saúde dos ossos e do coração. Ela é muito boa e traz vários benefícios à nossa saúde. É uma vitamina que encontramos presente também em alguns peixes e no ovo. É uma vitamina difícil, porém muito essencial para a gente ingerir. E agora, descobriram que encontramos também a vitamina D na batata doce. As antocianinas presentes na batata doce podem proteger o nosso cérebro, reduzindo a inflamação, prevenindo os danos causados pelos radicais livres. Muitos suplementos com extrato de batata doce e antocianina podem melhorar o nosso aprendizado, a concentração e a memória. Muita gente pensa que a batata doce é um alimento apenas para atletas ou pessoas que praticam exercício físico. Isso não é verdade. Qualquer pessoa pode consumir ela. Então, ela pode ser muito boa. Sem contar que ela pode fornecer muita energia. Então, está aí mais um motivo para consumir a batata doce. Agora, vamos misturar ela aqui com a manga, colocar no liquidificador junto com um copo de água e bater por aproximadamente 10 minutinhos. Eu vou colocar para bater o meu e já volto aqui para mostrar como que vai ficar o nosso suco. E o nosso suco, ele já está pronto. Ele fica nessa cor, ó, amarelinha aqui, ó, por conta da manga. E nem preciso dizer que fica delicioso também. O gosto da batata doce fica bem fraquinho, tá? O gosto que mais se sobressai é o da manga. Então, quanto mais saborosa for a sua manga, mais saboroso o seu suco vai ser também, tá bom? Eu não costumo adoçar esse suco, porque sempre escolho mangas bem docinhas. Mas, se vocês acharem que precisa, fiquem à vontade, tá bom? Gosto de tomar um copo desse suco assim que eu acordo. Para me deixar já bem disposta para o dia e desenvolver todas as atividades necessárias. Esse suco também é muito bom para a digestão. Além de acelerar a sua digestão, ele ainda vai fazer com que o seu metabolismo absorva mais nutriente dos alimentos que você consome. Pode também causar uma sensação de saciedade e você não sentir tanta fome assim, tá bom? Agora, quero pedir para vocês fazerem esse suco na casa de vocês e depois voltarem aqui e me falar o que achou dele. Deixe aqui nos comentários também sugestões de vídeos que você quer ver por aqui. Dicas de beleza ou dicas de saúde. Gosto muito de ver as sugestões de vocês e sempre me inspiro para trazer para vocês, tá bom? Quero agradecer a vocês por terem ficado comigo até o final, pelo seu like e não esqueça de mandar esse vídeo no grupo da família, amigos, nas redes sociais para incentivar a todos a manter um corpo saudável, sempre de uma forma deliciosa e natural. Te espero amanhã no horário de sempre com mais uma dica incrível para cuidar da sua saúde usando a natureza a seu favor. Um grande abraço a todos e até amanhã com mais uma dica nova. Tchau! 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 Tchau!